Bom dia pessoal do 3D, bom começo de semana aí, segunda-feira de manhã é de gravar esses videozinhos, essa semana a gente vai começar a falar sobre um assunto totalmente diferente do que a gente veio trabalhando até aqui. Na introdução a gente já começou a trabalhar com modelagem de polígonos com várias técnicas diferentes, vocês já aprenderam a usar os modificadores, principalmente o screw, modelagem com sólidos primitivos, com formas básicas e também a modelagem por caixa, o box modeling que a gente fez semana passada. Hoje eu vou começar a falar de uma coisa totalmente diferente que vão ser os materiais, como a gente chama. Eu sempre tenho mania de falar textura, mas o certo é falar materiais, depois eu vou explicar melhor porquê. Basicamente para terminar esse trabalho do xadrez, além de ter os modelos 3D das peças e do tabuleiro, a gente vai querer criar os materiais também, então eu vou ensinar duas maneiras diferentes de fazer isso. cada uma tem partes mais fáceis e difíceis, eu vou explicar com calma separado, mas basicamente uma maneira de criar os materiais a gente vai usar apenas o próprio Blender, não precisa de nenhum arquivo externo para isso. A gente pode usar isso para criar materiais que não precisam ter uma localização muito específica. Por exemplo, se eu quiser fazer um objeto de vidro ou de plástico ou alguma coisa assim, eu não preciso de uma textura muito complexa. Eu posso só informar para o software 3D como que a luz vai atuar naquele material ali e ele se vira sozinho. É complexo, mas tem um lado mais fácil e um lado mais difícil de fazer sim. O outro tipo de material que a gente vai trabalhar é fazendo o mapeamento de imagens. Aí a gente vai precisar pegar um arquivo externo, pode ser um jpeg, um png, sei lá o que. E a gente precisa mapear esse arquivo. É mais ou menos como se você tivesse um papel de presente, que é uma superfície bidimensional, e você precisasse embrulhar um presente com esse papel. Tá? Vocês estão vendo onde isso vai dar, né? Se você tem um papel de presente e o presente que você vai dar é um jogo de tabuleiro que vem em uma caixa, dá um trabalhinho para dobrar e tal, mas é relativamente fácil de embrulhar, né? Se o presente que você está embrulhado é uma bola de futebol, aí já começou a complicar um pouco. Se você tentar embrulhar essa esfera com um papel bidimensional, já é bem mais chatinho, né? E se você já ouviu a expressão embrulho de velotrol, você já está entendendo o tamanho do problema. Quanto mais complexa for a superfície do objeto, mais difícil vai ser você encaixar essa imagem bidimensional na superfície tridimensional dele. Obviamente a gente vai começar com uma coisa bem simples, que é o tabuleiro de xadrez, que ele é basicamente um quadrado. A gente vai aprender a fazer mapeamento com essa forma simples primeiro. Mais para frente, no curso, a gente vai testar, criar mapeamentos de objetos bem mais complexos. Por enquanto vamos concentrar no básico desse mapeamento aí, tá? Então, é isso. Eu vou primeiro falar sobre os materiais, que não precisa de mapeamento. E depois vou fazer um videozinho sobre... Aí eu vou modelar o tabuleiro de xadrez, que obviamente é um modelo bem simples, mas... Eu vou mostrar algumas técnicas bem básicas, assim, para a gente poder criar um design mais interessante para ele, sem precisar complicar muito. E vamos criar um material para ele, usando fotos, etc. Ok? Muito bem, então. Estou aqui com o meu Blender. Sem nada de especial. Eu acho que hoje eu não vou precisar de nenhum Adion, nem nada. Pode só entrar no Blender e começar a brincar de novo. Eu vou tentar fazer alguns renders em tempo real. Vocês torcem aí para o meu PCzinho não travar nem nada, porque ele é meio antiguinho. Nessa placa de vídeo eu não tenho muita memória. Mas... Acho que vai dar tudo certo. Vamos ver. Vou começar mostrando a interface dos materiais, tá? Vou mostrar para vocês um pouco como que era feito isso antigamente e como que é hoje em dia. Porque na hora que a gente começa a criar os materiais, parece um troço muito complexo, mas... Tá, não fica com medo não. Eu já vou explicar por que que é daquele jeito. Rapidinho vai fazer sentido. Vocês vão ver que criar materiais no Blender hoje em dia é muito fácil. Para isso também, eu vou... Hoje eu vou estar usando os Cycles para renderizar. Tá? Ao invés do Eevee. Porque o Eevee, ele exige algumas coisas a mais para fazer os materiais funcionarem do jeito que eu quero. Eu não vou mexer com isso agora. Eu vou usar o Cycles porque é mais fácil. Eu sei que ele é mais pesado e é mais lento. Mas ele também é mais fácil de entender no começo. Tá? E... O que mais? Enfim. Vamos começar então. A primeira coisa... Aqui em cima no Blender a gente tem essas abas aqui. Não sei se vocês já fuçaram nelas aí. Essas abas basicamente elas são a mesma interface do Blender. Só que ao invés de você ter que ficar mudando na mão toda hora. Como tem algumas operações que as pessoas já costumam fazer. Sempre igual. O Blender já vem com essas interfaces prontas. É só você clicar que ele já altera para você. Tá? Então hoje a gente vai estar aqui no Layout. Eu vou falar para vocês clicarem nessa abinha aqui em cima chamada Shade. Eu não sei como é que está no Blender traduzido. Mas é essa interface que a gente quer mexer. Tá? É... O que é isso que a gente está vendo aqui? Na tela de cima o Blender coloca a visão de perspectiva. Para você poder visualizar o seu objeto em 3D. Os mesmos comandos de sempre. Tá? Botão do meio do mouse para gerar a câmera. Etc, etc. Na parte de baixo da tela Ele criou aí uma interface bidimensional Com essas caixinhas aí. Que ele chama de nodes. Eu não gosto de ficar falando nós em português. Acho que é meio estranho. Todo mundo chama isso de nodes. O que é isso? É uma maneira mais fácil de visualizar o que o Blender está fazendo nos materiais. Tá? Cada caixinha dessas vai ter algumas opções aí. E você pode conectar elas com o mouse. Usando esses fiozinhos brancos aí. Sem precisar programar. Isso aqui antigamente você tinha que digitar um monte de linhas de código para criar esses materiais. Mas no Blender você pode só conectar essas caixinhas. Isso permite uma coisa muito importante para quem trabalha com arte. Que é você fazer a coisa errada. Você testar as coisas e ficar fuçando e ver o que acontece e tal. Então o sistema de nodes ele permite você experimentar e testar coisas muito mais rápido do que se você tivesse que programar tudo. Mas a regra geral é só você ficar de olho na cor desses pontinhos aí que fica fácil de conectar eles. Esse cubo que está aí. O objeto padrão que o Blender criou quando eu criei esse arquivo novo. Aqui do lado. Quando a gente clica nesse mundinho aqui. Nesses íconezinhos coloridos da direita aqui. Nesse planetinha. A gente vai abrir uma janela chamada Material Properties. São as propriedades do material desse objeto aí. Tá? Quando você cria um objeto novo no Blender. Ele já tem um material padrão neutro. Quer ver? Eu vou criar um... Um macaquinho aqui. Quando eu selecionar a Suzane. Ela está sem nada. Mas essa caixa que o Blender cria já tem um material neutro por padrão. Tá? Vou deletar ela e usar o macaquinho como exemplo hoje. Vou deixá-la aqui assim. Lembra também que essa interface aqui. Aqui em cima eu tenho quatro opções para visualizar. Nessas primeiras duas aqui. O material não vai aparecer. Ele não vai fazer diferença. Eu posso usar um material fake aqui. Como o Nightcap por exemplo. Isso aqui é muito bom para modelar. Mas o material desse objeto não vai aparecer nessas visões. Você tem que usar ou a terceira que é o Viewport Shading. Ou essa quarta que é o render mesmo. Ele vai renderizar em tempo real. No caso aqui está com o View. Eu vou mudar para o Cycles. Seja o que Deus quiser. Vou botar no GPU aqui para ficar menos lento. Não preciso desse tanto de amostra. Então esse objeto aqui. Deixa eu mudar essa luz. Está ruim de ver. Tá. Menos mal. Então esse objeto aqui está renderizando com o Cycles. Ele não tem material. Está vendo que aqui está em branco. Essa janelinha aqui do Material Properties. Nela eu vou ver os materiais do objeto. Porque às vezes um objeto pode ter vários materiais no mesmo. Objeto. Eu vou mostrar isso depois. Por enquanto eu vou só criar um material primeiro. Para a gente ver como é que funciona esse sistema de nodes. Tá. Criei o material. Não tem nome. Não tem nada. Se eu voltar aqui. Onde que era. Então aqui eu criei um espaço para ter um material que não tem nome nem nada. Agora aqui embaixo eu vou clicar em New para criar um material novo. O Blender vai dar seu nome padrão material. 0.001. Tá. Se eu quiser eu posso mudar de nome aqui. Aqui. Recomendo fortemente você sempre dar em nome para os materiais. Porque quando você está trabalhando em uma cena. Que tem um monte de materiais diferentes. Você não quer ter que ficar lembrando qual é qual. Então aqui ele vai tentar visualizar esse material mais ou menos. Mas hoje eu vou visualizar aqui na tela mesmo. Então quando eu criei um material novo. E o que o Blender fez. Aqui na minha interface do shading. Ele criou já dois nodes para mim. Com esses dois nodes já dá para fazer muita coisa. Tá. Esse aqui da direita é a saída. Então todos os outros nodes que eu for criar para esse material. Eventualmente eles vão ter que chegar aqui. Que é o que vai informar para o renderizador o que é para fazer. Então esses nodes eles vão entrar nessa saída chamada Surface. Ou seja, eu estou informando para o renderizador. No caso o Cycles. Mas poderia ser o Eve. Poderia ser o qualquer outro. O Render, mas sei lá. É... Como que vai ser a aparência da superfície daquele objeto. Tá. Aqui também existe o Volume. Que você vai usar. Se você quiser criar um material. Que é tipo um... Que não é um objeto sólido. Como se fosse uma névoa. Uma neblina. Uma coisa assim. Você pode usar isso para fazer alguns efeitos também. Como se fosse... Se você quiser... Estar mexendo com fogo. Coisas assim. Não vou brincar com isso por enquanto. E esse pontinho roxo aqui. É uma coisa que a gente pode brincar depois daqui a pouco. Que é o Displacement. Ele é... É uma maneira que você tem de usar os materiais bidimensionais. Para alterar a aparência do objeto 3D. Sem precisar criar... Polígonos adicionais. Tenta imaginar por exemplo. Se você estivesse fazendo um dinossauro. Que tem uma pele cheia de textura. Você não precisa modelar tudo aquilo em polígono. Você pode criar materiais adicionais. Que vão... Eles vão enganar o renderizador. Então vai ter sombra. Vai ter tudo isso. Mas não tem polígono ali. Você vai criar esse... Esse volume adicional. Usando só materiais bidimensionais. Vou deixar isso também para outro dia. Tá? Então por enquanto a gente vai precisar mexer só no Surface. E aí o Blender vai criar esse Node enorme. Cheio de coisas aqui. Que o aluno do CAD que está começando. Que está morrendo de medo do 3D. Ele vai ver esse monte de botãozinho aqui. Vai ficar desesperado. Tá? Não precisa desesperar. Por quê? Raramente você vai precisar usar tudo isso aqui. Tá? É... Esse Node existe por quê? Antigamente. Para você criar os materiais. Você tinha que criar Nodes separados para tudo. Tá? Você queria criar um metal. Você tinha que criar um Node. Do brilho dele. É... Outro Node. Sabe? Tinha que criar um sistema complexo de Nodes. Para fazer uma operação que era sempre a mesma coisa. Algum tempo atrás. Uns programadores da Apixar. É... Propuseram um artigo científico. Onde eles criavam esse sistema aí. Que eles chamam de Principle do BSDF. É... E aí... Baseado nesse artigo. O pessoal do Blender criou esse Node básico aqui. Onde... A ideia é que aqui já tem tudo o que você precisa para criar qualquer material. Né? Baseado em física. Baseado, né? Como que a luz se comporta nas superfícies dos materiais, etc. Ah... Então... Como que isso afeta o meu macaquinho. Né? Vou tentar passar aqui. Todas as opções desse Node com calma. Eu não lembro todas. Mas assim... Raramente a gente usa tudo isso aqui. Ah... Então vou começar do começo. Aqui eu tenho o Base Color. Que eu vou informar para o renderizador qual que é a cor do meu material. Então se eu mudar a cor aqui, já vai mudar a cor do macaquinho. Tá? Tentar pôr uma cor mais ou menos neutra. Tentar pôr uma cor que dá para visualizar. É... Aí aqui já começa... A querer travar tudo. Quer ver? Sub-surface... É... É uma propriedade do material... Que é como se fosse... Muitos materiais da natureza, principalmente os mais orgânicos, assim... A superfície deles é um pouco transparente. Então quando a luz bate, ela atravessa a superfície... E depois volta. Exemplo clássico... A nossa pele... Ou então... Algumas frutas e alimentos, assim... Que... Não é... A luz não funciona como se fosse um espelho, né? Como se fosse um metal. Se você pega a pele humana, por exemplo... Se você pega a pele humana, por exemplo... A luz... Ela ultrapassa a superfície... E depois volta. Então, dependendo do ângulo que a luz está... Você tem um pouquinho de transparência aí... Que vai alterar um pouco a cor do material. Isso aqui é pesado, tá? Então se você for brincar disso no seu computador... Vê se... Se é um travo. É... Se eu quiser colocar subsurface, então... No meu material... Eu vou ter que falar qual que é a cor... De baixo, né? Quando a luz ultrapassar... A parte de cima do... Da superfície... E chegar na... Na camada de baixo... Qual cor vai ter aí embaixo. Então eu vou pôr uma cor com contraste bem alto. Então... A minha superfície está meio laranjada. Eu vou botar um subsurface azul... Para vocês verem a diferença. Tá vendo que o render está demorando um bocado aí. Então... Isso aqui é pesado para renderizar... Mas é uma maneira muito simples e muito rápida... De criar um material... Com uma aparência bem mais complexa. Eu não quero chamar de realista. Mas olha como a luz já está atuando aqui... De uma maneira bem mais interessante. Tá? E você pode brincar com isso aqui de várias maneiras. Eu vou desligar o subsurface... Porque ele é muito pesadão... Mas é para isso que ele serve. Tá? Então... Essas opções aqui do começo que eu pulei... Elas têm a ver com subsurface também, tá? Eu não vou mexer com isso agora não... Porque eu nem sei direito o que cada um faz. Mas eu sei que tem a ver com isso. Então não precisa preocupar com isso aqui. Tá? Base Color então é a nossa cor básica. Os próximos... Os próximos numerinhos aí do nosso Node... Vai ser então o subsurface... As configurações do subsurface, né? De... Do tanto que a luz vai dispersar ou não, etc. E aqui a cor da... Da superfície de baixo. Então essas três... Essas três opções são só do subsurface. E aqui também tem o índice de reveração... Do subsurface... E a anisotropia dele. Eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Tá? Todo esse começo aqui é só o subsurface. Seria mais fácil a gente entender, pessoal que trabalha no Blender, se tivesse uma separaçãozinha aqui no meio, né? Mas enfim... Então depois desse monte de subsurface aqui, a próxima opção que eu tenho é o Metallic. E também o Especular. Qual que é a diferença entre Metallic e Especular? Eu já pesquisei isso várias vezes e ninguém consegue me explicar. Tá? Basicamente o Especular e o Roughness... Estão vendo que os dois já começam com o 0.5 aqui? É porque são duas coisas que a gente sempre precisa mexer. Especular vai ter a ver com o tanto que a luz vai refletir no meu material. Tá? Então o Especular alto... A luz vai refletir bastante. O Especular zero... A luz não vai refletir. Tá vendo que sumiu os brilhinhos ali, ó? Especular 1... Eu consigo ver a luz refletindo no material. O Metallic, ele funciona muito parecido com isso. É a mesma ideia. Você vai trabalhar com o jeito que a luz... O tanto que a luz reflete no material. Mas você pode ver que a aparência é diferente. Tá vendo? O Metallic. Parece que ele aumenta um pouco as sombras, uma coisa assim. Ele dá uma aparência mais metálica mesmo. Então se você tá criando material metálico, Você vai controlar o reflexo do material usando essa caixinha aí. Se for um material mais orgânico, você pode usar o Especular. Que ele vai também alterar o reflexo, mas não vai ficar com aquele contraste tão forte. Raramente você vai usar os dois, tá? Normalmente você escolhe um ou outro pra cada material e fica só naquele. Ok? E aqui, Especular Tint, eu acho que você pode mudar um pouquinho a cor dele. Eu não sei direito onde que eu controlo isso. Não vou mexer nisso não. Tá? Só Especular tá bom. E o Roughness é outra coisa muito importante também. O que que é esse Roughness? Tá vendo que tá mudando um pouco o jeito que o brilho aparece ali? O Roughness, ele vai controlar a aspereza, talvez, a superfície, né? Um material que não tem Roughness nenhum é um material liso. Então, quando eu ponho o Especular no máximo e o Roughness no zero, eu tenho um material bem mais lisinho mesmo, quase igual a um plástico. Deixa eu fazer uma coisa nesse objeto aqui. Vou ligar o Shade Smooth aqui. Vou dividir um pouquinho também. Mais só um pouquinho. Acho que vai dar pra visualizar melhor. Isso. Eu vou botar mais uma luz também, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver algumas coisas. Tá. Acho que vocês não estão vendo muita diferença no material também, porque eu tô falando de reflexão, no caso do Especular. Só que não tem muito o que refletir aqui, né? Eu vou criar um cenáriozinho bem básico aqui. Só pra melhorar um pouco a visualização das coisas. Vamos pôr um materialzinho aqui nesse... Nesse chão aqui. Não preocupa com o que eu tô fazendo aqui não, tá? Logo mais eu vou explicar melhor também o que que é isso tudo. É só pra facilitar a visualização aí. Agora meu macaquinho tá refletindo alguma coisa, fica mais fácil de entender, né? Então vamos lá. O Especular, então, vai ser o meu reflexo. O Especular zero, então ela não reflete nada, tá vendo? E o Roughness vai ser a aspereza do material. Então aqui vai refletir menos ainda. Se eu botar o Especular no máximo, ele vai refletir quase igual a um espelho, né? E se eu aumentar o Roughness, olha pra testa dela ali, a diferença quando eu uso o Roughness. Ele atrapalha o caminho da luz, né? Então o reflexo vai ficando cada vez mais difuso. Eu ainda consigo ver alguma coisa, o reflexo, nela. Mas ele vai perdendo a definição porque a superfície tá ficando mais. Se eu ponho o Roughness no máximo, é como se ela fosse feita meio de cerâmica, assim. Parece um filtro de barro. Tá, e o Roughness no máximo, sem especular, vai ficar assim. Então, esses dois valores aqui são muito importantes pra qualquer material, tá? Você vai querer gastar um bom tempo regulando esses dois aqui. Ah, mas qual que é o numerinho certo que eu coloco, tá? É mais fácil fazer isso no olho, tá? Coloca alguns objetos em volta pra você ter uma visão melhor do que que tá acontecendo com esse material e vai regulando no olho até ficar do jeito que você quer, tá? O resto aqui, gente, anisotropic é um negócio meio específico que tem a ver com o jeito que o reflexo aparece, sabe? Vou explicar de um jeito bem rápido e bem porco. Sabe quando você olha embaixo de uma panela e ela tem aquela textura meio estranha, meio radial, assim? Anisotropic é um efeito parecido com aquilo. Eu sei que o pessoal gosta de usar isso pra fazer metal e também alguns efeitos de cabelo, sabe? Quando o pessoal acha que tem um cabelo grande, você quer que fique bem com os reflexos. Sim, você usa isso pra dar uma quebrada no reflexo do cabelo, tá? Não vou mexer com isso agora. Por isso que tem essa rotação dele também, né? Por causa desse jeito que ele altera o reflexo. Não vou me preocupar com isso. O chin e o chin tint é meio como se fosse um brilhinho extra. Como se fosse um verniz que você pode aplicar por cima do material, ele tem um brilhinho extra. Também não vou mexer com isso. Clear coat é a mesma coisa. É como se fosse um verniz que você pode aplicar por cima do material. Ele tem um rothrinho específico dele. Então, às vezes, você pode ter um material que ele, por conta própria, é meio áspero, mas em cima dele tem um verniz. É meio complicado pensar nesses termos, assim. Mas o chin e o clean coat tem a ver com isso. São tipo efeitinhos extras que você pode pôr no brilhinho reflexo e tal. Raramente eu mexo com isso. Tá? Vou pular isso aí. Então, vou chegar numa outra parte bem importante que a gente usa muito, que é o seguinte. IOR é Index of Refraction. Índice de refração, mesmo que vocês aprenderam na escola. Lembra lá na aula de física que tem aquela coisa de ter um copo de água e quando você põe a colher, parece que a colher está cortada no meio porque a refração do ar é diferente da água, né? Então, quando você tem um objeto transparente, você tem um material transparente, pode ser uma água também, pode ser um objeto feito de vidro ou de plástico, sei lá o que. Diferentes índices de refração vão dar resultados diferentes também. Se você quiser ser super realista, é só entrar na internet que você encontra tabelas com índices de refração de vários materiais. diamante, água, etc, etc, etc. Você pode se guiar por essa tabela para achar um valor realista, entre aspas, né? Para o material que você quer. Para visualizar isso, o meu material vai ter que ser transparente, né? Isso é um negócio que deixa o render muito mais lento também, tá? Então, vamos torcer para o meu computador não travar. Vou tentar criar um material transparente, então, para a gente testar, ok? Como é que eu faço isso? Transmission. Transmission significa que o meu material, ele transmite a luz. Ou seja, quando a luz que está vindo da minha lâmpada bater nesse material, ao invés de refletir, a luz vai continuar andando e vai passar através do meu objeto. Por isso que o render é tão pesado, né? Você precisa calcular muitas coisas a mais quando você faz isso, tá? Mas olha só, só de jogar o transmission de zero para um, eu já transformei o meu macaquinho num pedaço de âmbar, talvez. Ou então num pirulito muito estranho. Já mudou completamente a aparência dele. Repara, por exemplo, olha para a sombra do macaquinho. Ela está pegando a cor dele. O Cycles está calculando tudo isso sozinho, eu não precisei fazer nada. Eu só liguei o transmission e de repente agora o meu macaco é mágico. Esse é o tipo de coisa que no Eevee é mais chatinho de fazer. Você precisa pedir para o Eevee, por favor, calcular isso. Porque isso fica muito mais pesado no render. E o objetivo do Eevee é ser rápido, não ser realista, né? Você pode fazer coisas realistas com ele, mas é mais difícil. O Cycles é... Para quem está começando a mexer com 3D, o Cycles é bem mais fácil de entender do que o Eevee. Então tá, meu material agora é transparente, então, né? Deixa eu ver aqui, dá para ver melhor. Bom, o quão transparente ele é, ou seja, o quanto que ele vai alterar o ângulo da luz quando ela bater no material. Eu defino isso com o índice de refração. Tá, olha só. O índice de refração 1, o material ficou transparente mesmo. Parece 2D, né? Quer dizer que quando a luz bate nele, o ângulo dela não muda. A luz vai passar reto. Ela só vai calcular a cor do material, mas ela não desvia. Se eu colocar 2, aí agora a luz vai desviar muito. Tá vendo? Ele ficou bem... Apesar de ser transparente, ele ficou meio opaco. Ele ficou meio translúcido, digamos assim. Geralmente, o índice de refração vai ficar entre esses dois valores, 1 e 2. Abaixo de 1 já começa a ficar muito doidão. Parece que está cromado, mas não era isso que eu queria, né? Vamos ver o que acontece se eu pusei 1.25. Ah, tá vendo que o olho dela começou a aparecer aí, ó. Então... 1.1 já acontece. É. Então, dependendo do material que você está criando, você vai ter que brincar com o índice de refração aí, até chegar no tipo de transparência que você está procurando, tá? Vai depender do material mesmo. Ok? E o Transmission, ele também tem o Roughness dele. Igual o... O Especular lá em cima vai ter. Inclusive, eu vou diminuir meu Roughness um pouco. Ah, sem o Roughness, o Transmission ficou mais bonitinho ainda. Agora parece mais tipo um vidro mesmo. Só isso aí já é um quebra-cabeça pra você ficar brincando pro resto da vida. Cada material vai exigir uma coisa diferente. Transmission Roughness eu posso quebrar um pouco essa... Essa perfeição da transparência aí. A luz continua atravessando o material, mas agora ela esbarra um pouco, né? Na parte de dentro, assim. Se você procurar na internet, exemplos de materiais pros cycles e coisas assim, vai ter um monte de coisas lá. Tem um monte de gente que vive disso, tá? De ficar criando esses materiais e botando na internet, vendendo. As pessoas vendem pacote de material pronto. Tem Edion só pra isso, tal. Depois você pode fuçar isso com calma. Mas, geralmente, vocês estão vendo que só com um Node que eu criei... Eu nem criei, né? O Blender criou pro padrão. Só com esse Node eu já consigo fazer tudo isso. Dá pra criar materiais extremamente complexos usando só esse Node, tá? Então, eu vou desligar o Transmission, que agora eu vou falar de outra coisa. Então, eu tenho Transmission e Transmission Roughness. Com esses dois, você consegue criar essas transparências todas aí. A próxima coisa que eu vou mostrar do material... É uma novidade no Blender, assim, historicamente falando. O que é Emission? Tá vendo que o Emission tá preto aqui? Basicamente, eu posso transformar qualquer objeto do Blender, qualquer coisa poligonal que o Blender tiver... Eu posso transformar numa luz. Tá? Eu vou mudar a cor do Emission de preto pra branco. Deixa eu apagar essas luzes aqui. Tá vendo? Ainda é o meu macaquinho. Só que agora ele funciona como uma luz. Então, eu tenho a cor do Emission. Vai ser a cor da luz que o material emana. Tá? Emission Strength vai ser a potência dessa luz. Não tá em watts, mas você pode ir fuçando aqui e mudar a potência que você quiser. É... Por que que isso é importante? No começo, antigamente, quando você queria criar uma luz, você fazia assim... Shift A, Light. E aí o Blender tinha umas luzes padrão aqui. Point, Sun, Spot, Array, por exemplo. Tem algum problema com essas luzes? Não. Elas funcionam, beleza. Elas tem um monte de opções aqui do lado. Você pode calcular a potência delas em watts, por exemplo, que é bem útil. Tá? É... Mas aí, sei lá, dependendo do renderizador, etc., elas podem ser mais úteis ou não. Então, na minha experiência, quando você cria um objeto que tem um Emission, a luz fica mais realista, entre aspas, mais rápida. Tá? Os renderizadores calculam esse tipo de luz mais fácil do que quando você tem um objeto lâmpada. Outra coisa, quando você modela uma cena, a luz do sol não, né? O sol tá lá, muito longe, a gente simula essa luz de outras maneiras. Mas quando você tem lâmpadas, por exemplo, dentro da sua cena, é mais fácil planejar e calcular a luz delas quando você modela uma lâmpada 3D e faz com que ela emita essa luz. É... Ou então, por exemplo, se você tem uma cena interna e tem uma luz vinda da janela, você não precisa criar um sol artificial, criar uma janela com um vidro e calcular tudo isso. Você pode só pegar o vidro dessa janela e transformar no Emission. O vidro da janela vai emitir luz dentro da sua cena. Outra coisa, se eu tenho um material que tem Nodes, eu consigo modificar essa luz de várias maneiras que a lâmpada não me permite. Tá? Então, por exemplo, sei lá, vou fazer um teste maluco aqui. Eu posso mudar a cor do Emission? A cor do Emission pode ser um Node. Tá? Deixa eu ver se vai dar certo. Tá vendo? Então, eu consigo criar luzes muito complexas com isso, muito rápido, né? De um jeito que as lâmpadas não me permitiram tão fácil. Eu posso animar essa luz, eu posso pegar uma foto, eu posso pegar um vídeo e criar um material que ele projeta uma luz que é um vídeo que vai mudar frame a frame. Dá pra fazer muita coisa com isso. É uma ferramenta extremamente poderosa e muito fácil de usar. Mais pra frente a gente vai brincar mais com isso. Por enquanto eu vou voltar no material aqui. E finalmente, agora eu vou trazer as luzinhas de volta, né? Senão a gente não enxerga nada. Tô chegando no final da lista aqui. Eu tenho o Alpha, que é a transparência do material. Isso aqui é diferente do Transmission, né? O Transmission, ele... Ele calcula o jeito que a luz passa através do material. Como se fosse um material transparente, tipo um vidro ou um plástico. O Alpha não. Ele é mais tosco, assim. Ele só deixa o seu material mais transparente. Sem preocupar muito com física. Ele não fica calculando um monte de física, não. Ele só deixa o material mais transparente. Então, dependendo do que você quer, o Alpha é bem mais rápido. Você pode usar isso aqui pra criar uma máscara, por exemplo. Tá. Você pode... Deixa eu ver um exemplo aqui. Acho que isso aqui vai ficar... Não sei se nessa escada dá pra ver direito. Vou tentar outra textura. Sempre o xadrezinho que me salva aqui. Olha aí que legal. Tá, então eu posso ter... Eu tô usando aqui esse check. Olha que bonitinho. Mas eu poderia estar usando uma foto, um desenho, uma imagem preto e branco qualquer. Que tivesse uma máscara, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo de como que eu uso o Alpha muito. Eu quero fazer um cenário que tem um monte de árvore no fundo. Eu não quero modelar um monte de árvore com milhões de folhas, né? Imagina o peso que vai ser renderizar isso. Eu posso criar um retângulo ou uma forma um pouquinho mais complexa do que isso. E eu posso tacar uma foto de uma árvore. E eu coloco uma máscara pra deixar o contorno dessa árvore transparente. E aí eu injeto isso no Alpha. Então, lá no Blender eu tenho só um retângulo bem simples. Que tem uma imagem com um contorno transparente. Eu vou usar o Alpha pra fazer isso. Tá. E olha a sombra do macaquinho. Antigamente fazer isso no Blender era muito difícil, muito chato, demorava muito. Agora é muito fácil usando esse node do Alpha aí. Você pega a sua imagem que tem um contorno transparente. E o renderizador, você engana o renderizador. Você tem um quadrado ali, a luz vai passar através dele e vai projetar a sombra normalmente. Então, você pode ter um objeto muito simples. Que na hora que renderizar, ele vai te dar um resultado bem complexo. Com bastante textura e tudo mais. Mas vai economizar muito no seu tempo de render. Tá. Basicamente, eu particularmente, eu uso o Alpha mais pra isso. Ok? E finalmente, a gente tem mais esses últimos conectores aí, que são roxinhos. A gente vai usar eles pra outras coisas. Principalmente o normal. O normal é um negócio que a gente usa muito pra criar uma textura adicional no material. Sem gastar muito tempo de render. Eu vou deixar isso pra outro dia. A gente vai falar sobre Bump Map, Normal Map e Displacement Map. São três coisas parecidas que dá muita confusão, assim. Elas são muito úteis, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, por enquanto. Bom, confundir a cabeça de vocês é literalmente a descrição do meu emprego, né? Mas a gente tem que confundir um pouquinho de cada vez, né? Então, só com isso que eu mostrei pra vocês aqui agora, vocês já podem ficar brincando com esse principal do BSTF aí um tempão. Dá pra criar muita coisa só com ele. Lembra também que todos esses numerinhos aí, eles têm entradinhas do lado esquerdo. Então, você pode adicionar mais coisas aí, pra deixar isso aqui mais interessante. Quando você estiver aí nessa interface dos nodes, se você apertar Shift A, igual na interface 3D, o Blender vai te mostrar um milhão de coisas que você pode criar aí dentro, tá? Tudo isso aqui são nodes que você pode brincar. Então, por exemplo... Eu vou fazer um vídeo separado só pra isso. Tá? Mas você já pode ir fuçando aí, ó. Tem um monte de coisinhas que você pode colocar aqui nos seus... nos seus materiais, né? Tem um monte de tipos de BSTF aqui, separados, né? Basicamente, isso aqui são os que já tem lá no Principal, mas tem eles separados também. Tem Tune Shader, tem um monte de coisa. Tem vários tipos de textura. Eu uso muito o Checkered aqui, mas tem vários outros tipos. Você pode brincar aí, ó. Noise, Musgrave, etc. Tem nodes pra controlar a cor e tal. Tem muita coisa aí. Você não precisa saber tudo isso, tá? Nem decorar tudo isso. Eu só tô mostrando a quantidade de opções que a gente tem pra brincar depois, ok? Então, ó... Testa aí. Cria uns objetinhos simples. Tenta criar uns materiais pra eles. Vai pegando amizade com essa interface aí. Se você clicar aqui de novo no... no Material Properties, tudo isso que tá aqui nos nodes, tá aqui do lado também, ó. Tá? É que nos nodes é mais fácil visualizar e tal. Mas quando... Vamos supor, você voltou lá pro seu módulo layout. Vou ligar aqui o renderizador. Se você quiser mudar alguma coisa... Ah, eu não quero a cor assim não, tal. Você não precisa ficar ele toda hora naquela interface, não. É só clicar aqui. São os mesmos botões que estão lá nos nodes. Eles estão aqui do lado também, tá? É isso. Testa isso aí. Treina com calma, tá? Depois a gente vai começar a aplicar esses materiais no tabuleiro do xadrez e também nas pecinhas. E todos os outros trabalhos daqui pra frente a gente vai usar os materiais, ok? Espero que tenha sido útil, espero que tenha dado pra entender. Qualquer dúvida, vocês me mandem aí e-mail, whatsapp, não sei o quê. Ou então a gente se fala na aula. Beleza? Boa sorte aí. Qualquer coisa é só me falar. Qualquer coisa é só me falar.